Olá, João Vicente Caldeira, pai do pequeno Vicente, vítima do trágico acidente que vitimou o filho bebê e deixou a esposa Graça Ribeiro Teles e as quatro filhas gravemente feridas, rompeu finalmente o silêncio para partilhar detalhes sobre o estado clínico da sua família. O acidente ocorreu há duas semanas, na Nacional 119, quando Graça perdeu o controle do carro com as crianças após deixar o marido no aeroporto de Lisboa em direção à casa, em Corujo. Apesar do sofrimento e da incerteza, as famílias Caldeira e Ribeiro Teles têm encontrado força na fé para superar o drama. João Caldeira expressou um profundo agradecimento a todos, revelando que as melhoras, embora lentas, são visíveis. Graça, carinhosamente chamada Xinha, encontra-se em casa, mas ainda muito limitada, sem poder sair. A filha mais velha, Assunção, de 9 anos, teve alta, mas com a bacia partida. Enquanto uma das gêmeas, Amélia, está a recuperar bem das fraturas e traumatismos, devendo ter alta em breve. No entanto, as notícias sobre as filhas mais novas são misturadas. Carmo, de 7 anos, que esteve como induzido, está a acordar, embora lentamente, com sinais positivos de recuperação. Já a outra gêmea, Graça, encontra-se em estado mais grave, com lesões na medula que afetam a mobilidade e a necessitar de várias cirurgias. Apesar do longo processo de recuperação, o João mantém-se otimista, confiando na recuperação física e psicológica da família, com o apoio de todos que têm rezado por eles. Obrigada por assistir!